Urano, Gaia, Tártaro e os irmãos gêmeos Nyx e Erebus são os deuses e filhos do ser primordial caos da mitologia grega. No vídeo de hoje vamos conhecer a origem dos deuses gregos e de suas criaturas monstruosas como a temida Medusa, a Quimera, o Tifão e até os Guardiões do Submundo como o Cão Cérberus e o Barqueiro dos Mortos Caronte. Caos é considerado o primeiro ser primordial que surgiu do início do universo, descrito como um vazio e um abismo sem forma e sem limites. Cansado de sua solidão, resolveu dar a vida aos seres que representavam as forças elementares e entidades mais poderosas já conhecidas. A primeira divindade a surgir do caos foi Gaia, a Mãe Terra. Mas com o tempo outros seres e irmãos de Gaia foram surgindo como os gêmeos Erebus das Trevas e sua irmã Nyx da Noite. Por fim, o Tártaro, a personificação do abismo e submundo que se localiza no interior do útero de Gaia. Guarde essa informação porque futuramente ela será muito importante para o desenrolar dessa história. Sentindo-se sozinha, Gaia gerou por conta própria três novas criaturas, Urano, o céu, Pontus, o mar e Órias, o deus das montanhas. Ela fez isso com o desejo de ter alguém que a cobrisse completamente e criar um lar para as divindades. Por muito tempo, os deuses eram assexuados, gerando filhos sem a necessidade de ter um companheiro. Lembra que no começo do vídeo eu disse que a mitologia grega era uma verdadeira história de Game of Thrones? Desse ponto da história, tudo começa a virar um tchaka-tchaka na buchaca misturado com suruba e incesto entre os deuses. Era filhos de irmão com irmã e até mesmo filho com a mãe. Ah, que nojo! Os irmãos gêmeos se uniram e tiveram diversos filhos. Dentre os mais importantes, podemos citar, Emera, a representação do dia e da luz, ou Éther, a personificação do céu superior. Além disso, geraram também os filhos gêmeos Thanatos, a personificação da morte, e Hypnos, a personificação do sono. Gaia também gerou novas vidas com suas proles. Entre Gaia e Pontos nasceu Nereu, um deus primordial marinho, além de forces, Ceto, Euríbia e Thalmas. Já seus filhos com Urano resultaram no nascimento dos Doze Titãs, sendo seis homens e seis mulheres. Uma nova geração de deuses extremamente poderosa. Seus nomes eram Theia da Visão, Réia da Fertilidade, Temes da Justiça, Minemose da Memória, Febe da Lua, Tetes da Água Fresca, Oceano dos Mares, Céus do Conhecimento, Crio das Constelações, Ipérium da Luz, Japeto da Mortalidade, e por fim nasceu Cronos do Tempo, o mais novo e mais terrível dos seus filhos. Ao longo das eras, os Titãs também foram unindo-se entre si, gerando filhos cada vez mais poderosos, como Atlas. Futuramente nasceriam os Medonhos e Poderosos Três Cíclopes. Criaturas extremamente fortes, com apenas um olho em sua testa, chamados Brontes, Esterops e Arges. Também nasceram os três Hecatonqueros, Briareu, o Vigoroso, Coto, o Furioso, e Giges, o de Grandes Membros. Que membros grandes seriam esses? Seres monstruosos e gigantescos com 50 cabeças e 100 braços. Temendo o poder dos Cíclopes, dos Hecatonqueros e dos Titãs, Urano resolveu aprisionar esses seres dentro do Tártaro, que segundo algumas crenças, ficava localizado dentro do ventre de Gaia. Isso gerou revolta e dores em Gaia, ao ver seus filhos aprisionados. Buscando vingança, criou um motim com seus filhos Titãs, os quais também temiam o seu pai, mas poucos foram os que tiveram coragem de enfrentá-lo. Com a ajuda de sua irmã e deusa primordial Nyx, coletaram o material mais resistente do universo, o Adamantium, que certamente você já ouviu esse nome em algum lugar. Sim, é o mesmo material usado nas garras do Wolverine e no escudo do Capitão América. O Adamantium é o nome antigo para o diamante. Com o material coletado, forjaram uma gigantesca foice feita de diamante e de alguma maneira, Gaia conseguiu libertar seu filho mais novo, Cronos, o único que se dispôs a enfrentar seu pai, Urano. Portando a arma, Cronos esperou o momento certo para atacar seu pai. Quando Urano, Ocel e Gaia à Terra foram se unir, o Titã entrou em ação na escuridão, cortando as genitálias de seu pai. O grito de dor foi tão alto que todo o universo pôde escutar. Além disso, o céu tingiu-se de vermelho e os testículos do Deus caíram no mar. Devido a sua fertilidade, de seu sangue surgiram novas criaturas e divindades. Do sangue de Urano derramado sobre Gaia, nasceram os gigantes, as Eirínias e as Melíades. As Eirínias são a personificação da vingança, também chamadas de fúrias pelos romanos. Com o passar do tempo, essas criaturas se tornariam subordinadas do futuro Deus Hades, torturando as almas condenadas. As Melíades eram um tipo especial de nifas. Segundo as lendas, elas nunca envelheceram, além de possuírem uma vontade inata por guerrear. Os gigantes eram gigantes. Não me diga! Essas criaturas não eram apenas colossais, mas tinham uma força descomunal, podendo criar terremotos ao caminhar e arrancar montanhas inteiras com suas mãos. E dos testículos do Deus, emergiu do mar a deusa do amor, Afrodite. Aquela frase, vindo ao saco do meu pai, nunca fez tanto sentido. Cronos libertou seus demais irmãos titãs, porém deixou os Hecatonqueros e os Cíclopes aprisionados dentro de Gaia. Na verdade, Cronos não queria ajudar a sua mãe, e sim tomar o poder para si e controlar o mundo. Finalmente, após a sua derrota, Urano perdeu seu controle total e poder sobre a Terra. Mas antes disso, ele apareceu para seu filho Cronos, profetizando que ele teria o mesmo destino de seu pai, tendo o trono usurpado por um de seus filhos. Já vimos a origem dos deuses primordiais, agora vamos conhecer as temidas criaturas e monstros gregos. Medusa e as Górgonas As Górgonas eram monstros com o corpo metade mulher e metade serpente. Quem olhasse para seus rostos era transformado imediatamente em grandes estátuas de pedra para a eternidade. As Górgonas tinham a aparência monstruosa, com garras enormes, dentes afiados e uma força bruta extrema. As três irmãs eram Esteno, Euríale e Medusa, filhas dos deuses primordiais dos fósseis e Ceto. As três irmãs aterrorizavam a região onde hoje se localiza a Cecília, na Grécia. Mas Medusa era a mais mortal e poderosa dentre as três. Porém, também era a única mortal e que poderia ser morta. Mas, em outra versão da história, Medusa era uma mulher mortal tão bela que despertava o desejo dos deuses e, ao mesmo tempo, a inveja e a fúria das deusas. Medusa era extremamente vaidosa. Apesar de todos os cuidados com a pele, cabelo e das roupas mais ousadas, Medusa nunca deixou de seguir e servir os princípios e castidade da deusa Atena. Mas, essa vaidade sempre levava Atena a repreendê-la. Durante uma disputa entre Atena e Poseidon, Atena saiu vitoriosa e isso despertou a fúria do deus e, para se vingar, Poseidon decidiu abusar sexualmente de sua mais fiel serva a Medusa. Ao invés de repreender Poseidon, Atena culpou Medusa por suas vestes. A deusa não se comoveu com a atrocidade a transformando em um ser monstruoso e, no lugar de seu belo cabelo, surgiram serpentes. E, a partir daquele dia, qualquer pessoa que olhasse para ela seria transformada em pedra a forçando a viver na solidão eternamente. Porém, em ambas as versões, Medusa teve um fim trágico nas mãos do herói e semi-deus Perseu, onde, após uma feroz batalha, arrancou a sua cabeça e, de seu sangue, surgiram duas novas criaturas. Pegasus, o cavalo alado e o gigante Grisaor. Após matar Medusa, o herói entregou sua cabeça à Atena que a colocou em seu escudo. Caronte, o barqueiro dos mortos. Na mitologia grega, Caronte nasceu dos deuses primordiais mais antigos, Nyx, a personificação da noite e Erebus, a personificação das trevas. Porém, Caronte roubou a caixa de Pandora. Essa foi a caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo, entre as quais estavam a guerra, a discórdia e as doenças do corpo e da alma. Contudo, nela havia um único dom, a esperança. Zeus, extremamente furioso com esse ato e o amaldiçoou a transportar eternamente as almas dos mortos pelo submundo. Quando uma pessoa morria, sua alma chegava às margens do rio extingir. Lá, a alma precisava pagar uma moeda conhecida por Óbulo a Caronte para que ele a levasse até o outro lado. Aquelas que não tinham moedas eram condenadas a vagar pelas margens do rio como almas penadas sem nunca encontrar seu descanso. Por isso, antes de serem enterrados, eram colocadas as moedas debaixo da língua e nos olhos dos mortos para pagar por sua travessia. A travessia com Caronte era muitas vezes descrita como sombria e melancólica. Ele era retratado como um homem extremamente idoso, barbudo e sinistro. Essa travessia era feita em sua barca fúnebre através do rio, não permitindo o retorno das almas uma vez que tivessem cruzado o rio, garantindo que os mortos permanecessem no submundo. Porém, em poucas ocasiões tiveram aqueles corajosos que entraram no reino dos mortos ainda vivos como Ofeu que convenceu Caronte a deixá-lo passar com sua linda melodia feita em sua harpa para trazer de volta a sua amada Eurídice e Hércules que forçou a sua passagem através de sua força bruta. Enfurecido com a passagem de Hércules, Hades prendeu Caronte em um poço do submundo por mais de um ano como forma de castigo. A Hidra de Lerna A Hidra é um monstro com o corpo de dragão escamoso e possuindo nove cabeças de serpente, cada uma delas com um hálito venenoso. Essa criatura habitava um pântano junto ao lago de Lerna na Argólida. A Hidra era uma grande ameaça à região matando os animais e homens além de envenenar rios e as lavouras. Também era um obstáculo para os viajantes que evitavam passar pela região. Todos aqueles que tentaram enfrentar essa criatura tiveram uma morte dolorosa, pois a cada cabeça cortada surgia duas em seu lugar. Hércules, o maior herói da mitologia grega, foi designado pelo seu tio, o rei Eurysteu, para matar o monstro. Hércules chegou ao pântano acompanhado de seu sobrinho Iolau. Ambos enfrentaram a Hidra com arco e flechas, mas não conseguiram sequer feri-la. O veneno do monstro era tão forte que as flechas se quebravam ao entrar em contato com ele e nem mesmo a força do semideus foi capaz de derrotá-la. Hércules e Iolau lutaram contra a Hidra por horas cortando suas cabeças, mas sem nenhuma eficácia, pois sempre suas cabeças se regeneravam. Iolau então teve a ideia de queimar as cabeças cortadas antes que elas pudessem se regenerar. Com a ajuda de Iolau Hércules conseguiu matar a Hidra cortando e queimando cada uma de suas cabeças e por fim usou sua extrema força jogando uma grande rocha sobre seus restos mortais finalmente a destruindo. Cerberus o guardião do submundo O Cerberus é um gigantesco e monstruoso cão de três cabeças e possuindo uma cauda de serpente e que sob as ordens de seu mestre o deus do submundo Hades guardava o portão do tártaro que ligava o reino dos vivos e dos mortos o famoso inferno da mitologia grega. Mas o cão era extremamente dócil e receptivo com as almas dos mortos lhes dando boas-vindas e cuidando bem dos recém-chegados. Mas era extremamente brutal com quem ousasse tentar fugir tendo sua alma destroçada e punida. O submundo era dividido em duas partes os campos elíseos um verdadeiro paraíso onde as almas boas eram mandadas e o tártaro um lugar onde aqueles que fizeram coisas terríveis em vida eram enviadas sendo torturados e punidos pela eternidade. Mas houve ocasiões onde os vivos tentaram passar pelos portões e tiveram que encarar essa criatura. Quando a amada de Ophel Eurídice morreu ele se atirou ao tártaro para trazê-la de volta à vida e para conseguir passar pelos portões e escapar tocou sua harpa fazendo o cão adormecer. Mesmo sendo tão poderoso Cerberus acabou sendo derrotado durante os doze trabalhos de Hércules. A Quimera A Quimera é uma das criaturas mais aterrorizantes e mortais da mitologia grega. Um ser híbrido formado por uma cabeça de leão uma de dragão e outra de cabra mas também possui asas de dragão e cauda de serpente possuindo uma força bruta presas e garras capazes de destroçar tudo que encontrasse em sua frente além de sua capacidade de cuspir fogo de sua boca quando alguém avistava ou sonhava com essa criatura era um sinal de mal presságio a quimera era filha de equidna e tifão que mais pra frente descobriremos quem são esse monstro aterrorizava as regiões queimando plantações e devorando rebanhos diversas pessoas que encontrava mesmo sendo uma criatura tão monstruosa e poderosa encontrou seu fim nas mãos do herói grego e semideus belerofonte filho do poderoso poseidon montado em pegaso o cavalo alado com apenas um golpe de lança belerofonte acertou o coração da fera a matando e finalmente trazendo paz a região os ciclopes os ciclopes eram seres gigantescos portadores de grande força e ferozes que possuíam apenas um olho em sua testa esses seres eram filhos dos deuses primordiais Urano dos céus e Gaia a mãe terra chamados brontes esteropes e arges Urano ao ver seus filhos ficou horrorizado com sua aparência e temendo seus poderes os aprisionou no útero de Gaia porém durante o evento chamado de titanomaquia eles foram libertados pelo seu irmão e titã Cronos para lutar contra seu tirano pai mas ao tomar o trono de seu pai tornou-se um tirano como ele novamente os aprisionando mas foram novamente libertados agora por Zeus para lutarem contra Cronos o destronando em retribuição os ciclopes forjaram as armas mais poderosas de todo o mundo grego presenteando Zeus com o raio do olimpo Poseidon com o tridente que podia controlar os mares e o elmo da invisibilidade ao deus do submundo Hades O Minotauro O Minotauro é uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro segundo a lenda o rei Minos havia jurado a Poseidon que sacrificaria o touro mais belo que ele o enviasse no entanto quando o touro chegou Minos ficou tão impressionado com sua beleza que decidiu mantê-lo para si sacrificando outro touro em seu lugar Poseidon furioso fez com que o touro destruísse tudo ao seu redor além disso convenceu Afrodite a deusa do amor a fazer com que Pasífai rainha e esposa do rei Minos se apaixonasse pelo touro Pasífai então pediu ajuda ao arquiteto Dédalo para construir uma vaca de madeira para que ela pudesse copular com o touro é isso mesmo que você ouviu a rainha e o touro fizeram o tchaka tchaka na buchaca que nojo o plano deu certo com Pasífai engravidando do touro e dessa relação nasceu o monstruoso Minotauro Minos preocupado com a segurança de seu povo ordenou Dédalo a construir um labirinto para aprisionar a criatura o labirinto era uma construção complexa e cheia de passagens e armadilhas era tão confuso que até mesmo o próprio Débalo teve dificuldades em encontrar sua saída o Minotauro foi aprisionado no labirinto e a cada ano sete jovens atenienses eram enviados a Creta para serem sacrificados ao monstro um dia Teseu filho do rei Egeo de Atenas se ofereceu para ser um dos jovens sacrificados Teseu era um jovem forte e corajoso e estava determinado a matar o Minotauro com a ajuda de Ariadne filha de Minos Teseu conseguiu entrar no labirinto e encontrar o Minotauro Teseu lutou contra o monstro e após uma batalha feroz conseguiu matá-lo então guiou os outros jovens atenienses para fora do labirinto e retornou a Atenas onde foi recebido como um grande herói os Hecatonqueros os Hecatonqueros eram seres monstruosos e gigantescos com 50 cabeças e sem braços chamados Briareu ou Vigoroso Coto ou Furioso e Giges ou de Grandes Membros o seu andar causava grandes terremotos e com seus braços conseguiam arrancar montanhas inteiras as lançando contra seus inimigos eles eram irmãos dos Cíclopes e Titãs e também filhos de Urano e Gaia e assim como eles também foram aprisionados no interior de Gaia e também ajudaram Zeus e os demais deuses a destronar os Titãs e seu líder Cronos lançando contra eles enormes montanhas depois da vitória contra os Titãs Briareu ganhou uma moradia nas profundezas do Mar Egeu enquanto Coto e Giges se estabeleceram em palácios no Rio Oceano eles se tornaram os Guardiões do Tártaro onde foram aprisionados os Titãs derrotados Tifão o terror dos Deuses Tifão é o mais temido e poderoso monstro de toda a mitologia grega sendo o filho dos Deuses primordiais Gaia e do Deus do Tártaro o abismo do sub-mundo foi gerado com o intuito de destruir os Deuses como forma de vingança contra os Olimpianos por ter aprisionado os Filhos de Gaia sua aparência era aterrorizante possuindo cem cabeças de serpente saindo de seu pescoço olhos flamejantes e asas enormes de um dragão e seu rugido era tão poderoso que causava terremotos de acordo com a mitologia grega os Deuses do Olimpo se uniram para enfrentá-lo em uma batalha épica Zeus o Rei dos Deuses liderou a luta e depois de uma intensa batalha onde inicialmente foi brutalmente derrotado mas posteriormente recuperou suas forças e com a ajuda dos demais Deuses conseguiu derrotar o monstro lançando raios e trovões contra ele Tifão então foi aprisionado em um vulcão onde hoje é o Monte Etna na Itália onde permanece sob controle mas sua influência negativa é sentida até hoje em momentos de caos e destruição da natureza Equidna a mãe de todos os monstros Equidna é conhecida por ser a mãe de todos os monstros gregos uma criatura extremamente poderosa e aterrorizante possuindo o corpo metade mulher e a outra metade de uma enorme serpente vivendo nas profundezas da terra numa caverna localizada na Cecília na Itália distante dos deuses e dos homens as tradições divergem bastante quanto a sua origem segundo Exíodo ela era filha dos deuses Phóssis e Ceto e portanto neta de ponto e Gaia e em outra versão seria filha e descendente dos deuses do Tártaro e Gaia Equidna assustava todos com sua força e devorava todos aqueles que se aproximavam de seu esconderijo no período em que Zeus estava fraco após Tifão ter o derrotado Equidna acabou se unindo a Tifão tendo filhos monstruosos como o Leão de Lemeia a Hidra de Lerna o Dragão de Côquida o Cão Cérberus dentre outras monstruosidades que na maioria das vezes teve seu fim encontrado nas mãos dos heróis e semideuses gregos Equidna foi morta enquanto dormia por Argus uma criatura de sem olhos que era servo fiel da deusa Hera e esposa de Zeus As Moiras As senhoras do destino As Moiras eram filhas da deusa primordial Nyx e do Titã Cronos eram poderosas e misteriosas que controlavam o destino de todos os seres vivos decidindo como nasceriam como viveriam e como morreriam até mesmo os deuses as temiam pois uma vez traçado a história e o destino nada e ninguém poderiam mudar isso nem mesmo os deuses As irmãos são Cloto a irmã mais jovem que tecia o fio da vida de cada indivíduo determinando seu exato momento de nascimento Láquesis por sua vez esticava e enrolava o fio que determinava a influência as decisões felicidade e tragédias de cada homem e mulher e por último temos Atropos a irmã mais velha e a mais temida dentre elas que cortava o fio da vida com uma tesoura determinando o momento e como cada mortal iria morrer após o fio ser cortado as moiras ordenavam Thanatos o deus da morte assim fará a vida do indivíduo fechando o seu ciclo de vida todas as ações tragédias e histórias dos heróis gregos foram traçadas por elas desde seu nascimento aventuras e até a sua morte galera esse foi o nosso especial sobre a mitologia grega deixe nos comentários qual a próxima mitologia você gostaria de ver por aqui aproveite e deixe seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais esse foi o vídeo de hoje e como de costume até a próxima